Olá, eu sou Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, e sejam bem-vindos a mais um Infra em um minuto. No dia 5 de outubro, a OPEP+, decidiu, em reunião, cortar sua produção em 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir do mês de novembro. Esse corte na produção de petróleo é o maior já anunciado pelo cartel desde abril de 2020. E essa redução pode ser analisada como uma sinalização da intenção em manter os preços altos, assim como uma possível ajuda à Rússia para pagar por sua guerra na Ucrânia, ou ainda uma tentativa de prejudicar o plano do G7 em limitar o preço do petróleo russo no mercado global. Vale lembrar que essa redução aconteceu menos de três meses após o presidente norte-americano Joe Biden visitar o príncipe saudita Mohammed bin Salman, líder da OPEP+, em uma tentativa de reparar as relações entre o maior consumidor de petróleo do mundo e ser o maior exportador de petróleo bruto durante um período de inflação crescente. Com o anúncio, a expectativa é de que o preço do barril retome a sua trajetória de alta e possa voltar a bater os 100 dólares. Dependendo da intensidade do inverno na Europa, no final do ano, o barril pode inclusive chegar aos 120 dólares. E com o gás natural também seguindo essa trajetória de alta. Em relação ao mercado brasileiro, caso o preço se mantenha nesse patamar e o dólar passe a operar em alta, podemos voltar a ter aumentos internos nos preços dos combustíveis. Vamos aguardar. Muito obrigado e até o nosso próximo minuto. Inscreveu-se no canal do Poder 360? E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações.